Meu Amor Meu Amor Os cabelos onde nascem Os ventos e ele guardando Meu amor é marinheiro Quando chega a minha beira Acende um cravo na boca E canta desta maneira Eu vivo lá longe, longe Onde passam os navios Mas um dia hei de voltar Às águas dos nossos rios Hei de passar as cidades Como o vento nas areias E abrir todas as janelas E abrir todas as cadeias Meu Amor é marinheiro E mora o alto mar Que são, que são leu Não se pode acalertar Obrigada, até sempre Meu Amor é marinheiro E vive no alto mar Son os seus brazos o vento Ninguém os pode amarrar Meu Amor é marinheiro E cando me ven falar Ponga um cara Ponga um cara Ponga um cara A ver nos beizos No corazón cantar Eu son livre como as aves E pa sua vida cantar Corazón que nace libre Non se pode encadear Trai un avión as veas E unha cimbra marinar Que entende por me cadeias A me primeiro matar Vale máis ser libre un día No confín do bravo mar Do que vivir toda a vida Preso, escravo e acalado Ele vive a la longe, a longe Onde brú o bravo mar E cua súa força imorrente Onde non se devolpar Eu son livre como as aves E pa sua vida cantar Corazón que nace libre Non se pode encadear Corazón que nace libre Corazón que nace libre Corazón que nace libre Un momento de repente Eu sonmän que un día vivrá Como se amare o vento Vem nos abrir e se acantar Ei, passar por os lugares Como vento marear Abrir todas as ventanas Coa escravidu de acabar Polas rúas das ciudades Ei, de pasar a cantar Traguendo na mau dereita Espada da Libertad Como se un nebio Entrase de súpeto na ciudad Traguendo aguarno mástil Andeiras de Libertad Ei, passar por os lugares Como vento marear Abrir todas as ventanas Coa escravidu de acabar Coa escravidu de acabar E aí